Em uma padaria, foram apreendidos 23 tipos de produtos vencidos, entre bebidas, frios, temperos e fermento para a produção de pães. A Vigilância Sanitária deu detalhes da apreensão. Refrigerantes, biscoitos e uma série de produtos estavam disponíveis para o consumidor em uma padaria da parte alta da cidade. A Vigilância Sanitária realizou a apreensão dos itens após uma denúncia e explica os riscos para a saúde do consumidor. A Vigilância Sanitária, cumprindo as normas sanitárias e o Código Sanitário do município de Januária, realizou essa grande apreensão de mercadoria que se encontra exposto no departamento de Vigilância Sanitária, num local adequado para ser incinerado. Esse alimento, como vocês estão vendo aí, ele estava sendo comercializado para o consumidor. É um crime que o comerciante pode incorrer cometendo essa gravidade, colocando em risco a saúde, a vida da população. Tem os riscos que o consumidor pode sofrer uma infecção intestinal por ingerir esses alimentos com data de validade inspirada. É importante olhar os rótulos, verificar a data de vencimento e, se encontrar algum produto vencido ou em má conservação, realizar a denúncia à Vigilância Sanitária. Essa denúncia pode ser feita anônima. Nós temos aqui o disco de denúncia da Vigilância Sanitária, que é o 992665339. 92665339. É o disco de denúncia que a população deve denunciar, no caso, encontrarem alguns alimentos com essas irregularidades, expirados, vencidos, amassados ou adulterados. Essas irregularidades, o consumidor pode estar ligando nesse número, essa denúncia é anônima, ela não é divulgada. Ela é guardada com todo sigilo. E qual é a penalidade que esse estabelecimento recebe diante de um ocorrido desse? A penalidade é o comerciante que descumprir as normas sanitárias, insistir em comerciar esse tipo de alimentos, ele poderá sofrer com a suspensão do alvará sanitário, que é uma licença concedida pela Vigilância Sanitária, quando o estabelecimento está apto, atende todos os padrões sanitários. E pode também correr com a interdição também do estabelecimento.